E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do canal, mais antes do conteúdo Roda Vita Dando continuidade a nossa série aqui com a Iveco, ainda faltam aproximadamente 500kms aí pra rodar Eu peguei essa viagem aqui com esse... com essa prancha aqui, eu não sei como é que chama esse reboque aí pra companhia A gente ainda não tinha pego, além de rodar os 999km com a Iveco, nessa viagem ainda vamos rodar com esse reboque aí Vai contar mais um reboque lá pra uma de nossas conquistas Conquista essa aqui é Experiência Supera Tudo, onde temos que rodar com os 8 tipos de reboque Vamos que vamos pra viagem e um abraço galera E aí 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 Eu vou até pensar E aí E aí E aí E aí Não dá, cara. Ainda bem que a gente não vê o que aconteceu aqui dentro do posto. Tomou mais uma multa. Tomamos 4 multas de 40 euros. Tomamos uma de 160. E agora tomamos mais uma de 80. Vou apagar aqui, ó. Na vaga da frente aqui. Vou puxar o freio de mão. Desligar aqui a nossa carreta. E dar um Enterzinho aqui, ó. Pra dar aquela descansada. Desligar aí o limpador no P. Tem que ligar primeiro a área. Carro. Cabrão, que barulho é esse? Esse aqui é o balão de ar aí. A carreta aqui tá vazia, galera. Você dá uma leviada na carreta. Tira ela de marcha. E como eu coloquei pra símbolo lá mesmo, lá o freio a A, quando eu uso muito, eu uso muito no freio, o balão é muito vazio. Só fazer um Azinho aqui pra gente seguir viajando. Tira ela de marcha. Tira ela de marcha. Tira ela de marcha. É isso aí, galera. Acabamos de estacionar. Chegamos. Ainda precisamos fazer mais alguma coisinha aí pra terminar os 999km da Iveco. Eu já peguei aqui um trabalho nessa empresa mesmo, um trabalho surpresa aí Então assiste o próximo vídeo pra você ver que da hora que a gente vai transportar Na nossa última entrega aí com a Iveco Vai ser a última entrega no próximo vídeo aí E estaremos pegando a nossa Scania lá pra fazer os 999km também Então você que ainda não deu like, deixa seu like aí pra fortalecer o canal Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações Pra seguir recebendo esse conteúdo que estamos produzindo exclusivamente para vocês galera Um forte abraço e até o próximo vídeo E aí 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 E aí